Gigi Gui! Gigi Gui! Estou entendo-te! Porra! Bora! 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 Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Nossa, essa rotatória aqui está correndo. Saia agora. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se aí aqui. Mantenha-se aí. 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 É, tem que aproveitar, né, no fim, é bacana todo mundo ter tudo, né? Sim, aí sim, é. É verdade. É verdade, é verdade. Pessoal aí que não tiver todas as DLCs, então a última oportunidade aí pra comprar com desconto. Na verdade, do Iberia não tem aquele desconto, né, é maravilhoso, mas já é uma coisa. Pensando bem, já é 10%, né? É, tem até 50%, né? Não sei, como eu não entrei, não vi preço nem nada. Na Iberia é... Só 25% ou 20%? Na Iberia é 10% só. Você não apertou o X? De 40, não, eu só tô falando pra você. Fala, pessoal, boa noite, não deixei de ouvir isso. Peguei a Iberia ontem, cara, tá só 10%, de 44 eu fui pra 40. Isso aí, já. Ah, beleza. Isso aí, já, 10% de ajuda, né? A gente não é a direita. Pois é, o Iberia não passa disso, não. É muito raro, só acho que quando sair da Rússia que eles vão baixar mais. Eu acho que mais que isso não abaixa, não. Já dá pra comprar um monte de queijo de manhã cedo. Boa! Boa, monte de queijo de cafezinho. Café da manhã já tá garantido. Eu já vi que tem mineiro na área aí, né? É Goiânia, né? Quase mineiro. Mas é Goiânia, a família é tudo mineiro e é Goiânia. Mas também gosta de café, pelo jeito. Ah, aqui é mineiro, aqui é mineiro de Bialzonte. Bialzonte. Ai, sim. Caramba, ele é bom também. Ah, não, os dois do estado é bom. Só de onde, de quem? Eu sou do sul, mas conheço o Brasilzão. Bom, você é de onde, do sul? Isso, Rio Grande do Sul. Ah, legal, legal. Ah, você é do sul também. Só que cerrando. Que eu tô nesse, cerrando. Quando eu baixe a Iberic, vou ter que reiniciar o jogo, né? Onde, ativado, vai ter que fechar e abrir ele ou não. E o carro? Cuidado, tem um carrinho parado, tem um carrinho parado. Cuidado. 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 Nossa, isso não foi. Deu certo, cara. O carrinho ficou indeciso, tava mais salário que pra cá. Ah, o Marcos tá de união europeia. É o... O cara entrou na sua frente mesmo, hein, Marcos? É? Ah, só pra lá. Vai descalcadinho. Ai, caramba! Acho que tem um carrinho parado aí. O Marcos tá igual o menor, tá dando um. O Marcos chegou a doença do menor. Tá dando fechadão. É, tá dando fechadão. O cara ia ser pequeno na minha frente, velho. É, deixa eu passar. Aí você dá uma olhada. Ele se vê aí em cima pra não bater. Nossa. É, o cara que entra na frente e deixa eu passar, vai parar. É. Não, mas o cara entrou na sua frente, hein, Marcos? Nossa. Caramba. É, não parou. É. Pode entrar aí, Marcos, que vai acabar a estrada, vai acabar a faixa. É safado. É. A esquerda. Acelera, vocês estão, os vocês dois estão muito pra trás. Então, eu tô indo atrás dele, mas tô quase passando já. E será que ele bateu? Não, bateu não, eu tô indo de correndo. Eu acho que ele não tá correndo mesmo. Ah, então vamos diminuir um pouco aqui. 90 por hora só? É, agora tá, a gente abaixou pra 90 por hora. É, bavia aqui, esse cara lá atrás. Quantos vocês estão aí, Dani? 90. 90? É, 85 vai agora. Ixa, a gente tá 85 aqui também, tem que correr mais aí, senão não cansa. Avisão lá. Ixi, o caminhãozinho fechou o Marcos de novo. Tá segurando aí, Marcos, o caminhãozinho aí. Agora, tem um lerdo, tá começando. É. Ah, agora vocês vão alcançar a gente. Dois caminhões, uma posição de corrida, lerdo aqui na frente. É. Sério? É. Tem mais lerdo? É. Então, eu tô tentando passar o outro. É. Vindo para o outro lado. Ah. Ah, agora ele saiu. Saiu. Você já está tão pertinho agora. E aí E aí Eita, vou pra portar aqui. Cuidado que essa curva é meio fechada, hein? Ai, eu quero que se... Cuidado aí de guia, eu fico caminhando no meio do caminho aí. Ele bateu? Pareu. O cara, o caminhãozinho me fechou bem na curva, meu. Ai, acho que eu dei uma encostadinha nele e ele ficou parado. Tá louco. Eu tenho caminhão, vem pra esquerda. Ontem eu tive que banir uma pessoa. Sério? Eu tava zoando? Ah, o cara bateu duas vezes no Marcos. Ai, veio em cima de mim e bateu. Eu tinha visto que ele tinha batido uma vez no Marcos, mas eu achei que como tava parado, né? Aí o Marcos falou que já tinha batido duas vezes, né Marcos? Isso. O cara lá, né? Aí o cara veio, passou do meu lado e encostou. Ah, não. Aí pronto. O cara já foi banido permanentemente. E eu avisei, pô. Não bate. Ele deu a segunda. É. Quando for assim avisa, Marcos. Aí a gente já vai. É. Óbvio que o cara não dá. É porque nem sempre a gente tá com o filho do V, né? A gente tá com a primeira sem querer e tal. Beleza. É. É. Eu me falo duas vezes, né? Aí a segunda eu já reino. Tá louco, né? É. Aí já é a proposta. É. É. Que nem quando é com a gente, né? É. Eu, Gil, você. A gente já sabe. Mas o cara acabou de entrar e ficar batendo nos outros, né? Aí é sacanagem, né? Aí é muita barbeiragem. Ou é malandragem. É, malandragem, né? Não sabia. É. O pessoal ainda tá aí? É friático. Ah, acho que não tá. Saíram? Tá aqui o Ribeiro Gustavo. Entrou um... Um Átila Carvalho. É, o Átila que tava falando agora tá aí. É. CVSSL também. Só um aí que desconectou o DB Force. O Marco tá ficando com som ali na frente. Tá dormindo. Eu vou lá entregar. É. 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 Ó, o Diguinho já tá aí, né? Já, já tá bem atrás aqui. Já, já tá bem atrás aqui. Mas falta só 100km. Tá. Um pouquinho. Tá. É. 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 Cuidado ai Marcos, eu vou passar. Pode. Passar. Vai bater que nós vamos te banir. Ah, não dá, eu que sou ADM. Ah não, que droga. Não dá pra banir o ADM. É, eu te abriu não. Como que dava pra colocar mais uma pessoa? Já ADM? É. Ou não era aqui? Não, no coisa dá, no discord, né? Ah, no discord sim. Ah, aqui dá, dá pra você pôr. É, dá sim. Dá? Dá. Mas eu acho que se sair, cai a sala do Iash. Iash que o outro também seja. Não é bem administrador, tem móvel ali. Tipo moderador, né, acho. É, moderador. Ah, legal. É só pra banir o pessoal. É, ele também pode. Agora se você sair, eu acho que cai dele, cara. Cai tudo, né? É verdade. E eles merecem o moderador, né? Hum. Mas daí ele consegue expulsar a galera. Ah. O moderador. Ah, é bom pra ajudar, né? Não tem aqui. É, tu abre e bota ADM. É, é bom. Disperse. Hum. É. Deve ser quieto. Eu só queria saber quando que vai aumentar o número de pessoas. É, não falaram mais nada, né? Pois é. Porque, sabe como é? Nosso comboio só não tá bombando mais porque não tem lugar. Parece. É. Nosso comboio só não tá bombando mais porque não tem lugar. É. Ah, então parece, né? Não, mas numa época aqui tava lotando, vai. Tava. É. Não, lembra quando a gente fazia evento que tinha que fazer aquele... Ó, o Ati lá pra trás da gente. Ah, é. Colocar o... A senha. Quando a gente fazia evento que tinha que colocar a senha porque... A senha, né? A direita. É. Ah, segurei, segurei. É óculos. Dá uma segurada aí... Morreu. Tem óculos. Segurei demais. Foi mal aí, Ati. Cuidado com aquele portão aqui na entrada, hein? Relaxa, tranquilo. Com distância de segurança. Saia agora. Cara, tô até vendo no noticiário amanhã aqui, vai ter gente alagada aqui. Parou muito inteiro, cara. É. Tem essa dor que tá vindo, continua que eu entro. Claro. É. É bom, mas demais também. É. É. Não, é que tem uns lugares baixos que com certeza estão embaixo da água. Vai virar à direita. Ele, à direita. Nossa, eu vi no YouTube. Sabe aquele caminhãozinho da Volvo que a gente carrega, da DLC? Hum. Eu não descobri que país que é aquela... É uma... Uma motorista. Uma loirinha, né? Uma magrela. É. Não sei como que ela consegue amarrar aquele caminhãozão. Na esquerda. Na esquerda. No caminhão dela. Depois eu vou postar lá o vídeo. Nossa. É aquele caminhão da DLC da Volvo que ela carrega. É, de verdade, né? Aham. 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 Nossa, meu diesel tá acabando. Chegamos bem na hora. Aham. Aham. Vou pegar um Volvo, né? Ah, ele sai para a hora. É, não tem vela. Oh, calma. Pode pegar outro já? Pode. Aham. Aham. Não tem tempo. Aonde vamos? Ah. Olá, olá. Olá, John. Vamos na Itália. Será que o pessoal tem? Pode ser. Oh, tá lotado o server. Ixi. Não tem DLC. Como é? Ixi. Eu não vi quantos km que é isso aqui. É. Não tem DLC. Aham. Aham. Ó, tem um com o DAF. Opa. É só com o DAF, Marcos. Não. Tem um com o DAF aqui. Ah. Ah, é. Ah, um carinho. tava é a carta de dafe é o diguinho um dafe azul né é por isso que às vezes acho que falo meio devagar e é aquele 2020